Esta foi a nona denúncia contra o médium João de Deus e a sétima delas por crimes sexuais. Ele foi denunciado por estupro de vulnerável, crime praticado contra seis vítimas. Os abusos aconteceram entre 2009 e 2015. As vítimas são do Distrito Federal de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Paraná. Nenhuma delas era menor de idade na época dos crimes, mas todas foram consideradas em situação de vulnerabilidade pelo Ministério Público. O caso que mais chamou a atenção é o de uma vítima que é cega e teria ido uma única vez à casa de Dom Inácio na esperança de poder enxergar. Esse problema de saúde, essa deficiência, com certeza foi utilizada pelo réu, pelos denunciados, como uma forma de praticar esse crime, de praticar o delito sexual, porque certamente dificultou com que ela reagisse, com que ela apresentasse qualquer tipo de resistência. Outras quatro vítimas de crimes que já prescreveram aparecem como testemunhas no processo e devem ajudar na investigação a traçar um perfil da conduta do médium, tratado pelos promotores como agressor sexual em série. Apesar de nenhuma das vítimas nunca ter tido contato uma com a outra e não se conhecerem entre si, tem relatos muito parecidos, com detalhes com muita semelhança. E a explicação para a semelhança desses detalhes é uma só. A explicação é de que elas passaram pela mesma situação, é de que elas passaram pelo mesmo tipo de abuso, pelo mesmo abusador. Segundo os promotores de justiça, sete ações penais por crimes sexuais contra o médium João de Deus já foram levadas à justiça da cidade de Abadiânia em relação a mais de 80 vítimas. Ainda de acordo com o Ministério Público, existem mais 100 novos casos que devem ser encaminhados ao Poder Judiciário em breve. João de Deus continua internado sob cuidados de uma equipe médica particular, contratada pela defesa dele. Qualquer desdobramento relacionado a esse estado de saúde dele hoje não está amparado por uma análise oficial. O Ministério Público vinha acompanhando essa situação, inclusive justamente para conferir uma maior confiabilidade nessa situação relacionada ao estado de saúde dele. Porém, houve uma decisão da juíza da comarca de Abadiânia que determinou que o Ministério Público não praticasse qualquer ato ou avaliação médica sem autorização judicial. O prazo dado pela justiça para a internação acaba no dia 6 de junho. Um dos advogados de defesa disse que até lá o médium deve ser reavaliado pelos médicos. Nós aguardamos com ansiedade essa avaliação dos médicos para saber que posicionamento nós vamos tomar. Porque até o dia 6 é o prazo que o ministro concedeu para a internação dele. O que eu posso dizer pelo acompanhamento que eu venho tendo aqui com o seu João é que ele realmente está numa situação muito debilitado fisicamente.